O GPS já tá direto, né? Já. Isso aí é da hora, não precisa ficar tirando, mano. Ah, é da hora. Já vai no negro, já. Ih, cara. Aposto que é o Luciano que já tá aqui. Será? Travou aqui? Travou? Desligou. Olha o Luciano, por que tá desligando? Será que a pilha? Porque tava coisando aqui. Tá desligando sozinho. Esse aqui tá mirando? Vai se ver desligando. Acho que é a pilha. E vê isso aí. Ih, esse aqui não tá nem ligando. Ah, não. Dá pausa, Luciano. Que matina é essa, né? Isso funciona? Nem sei, mano. E aí, quando jogou a tecnologia? Nós jogamos pra caramba lá, mano. Tava quem? Tava quem? Você? Então, foi eu, o Totinha. Aí lá, tava agindo. E agora eu dei. Mas ainda encerrou o rango lá ainda, pô. Porque hoje aqui não tem nada, mano. Você pegou o rango, né? É recalçado, né? Não sei. O que é o japonês? Olha, eu vou comer isso que eu cheguei, mano. Tá cheirando, né, gente? É cheirando, cara. Eita. Poxa, mano. O Luciano não pegou, né, maluco? Eita. Achei que o Luciano pega por trás, né? Ele ligou de novo, mano. Ligou? Ah, tá indo. Puta, mas não é pílio. Pior que eu acho que não tem nem pílio. Não tem não, mano. E se o seu hino não dá pra jogar sem tirar do videogame, não? Ou zé? Se tirar, Luciano, desliga, né? Vê aí. Mas ele... Se você tirar a bateria, coloca, não. Tira a bateria e coloca, não. E liga agora, né? Ah... Liga, não? É, eu acho que você vai vir na venda e compra a bateria, viu, bicho? Não fala isso não, né? Não fala isso não, né? Não tá tirando os meus controles aqui. É, eu acho que vai virar a bateria aqui, velho. Caramba. Eu vi no meu dia chamada para o meu Osasco, falei, bom... Osasco, empinar pipa? Foi pra lá, você vai ficar. Você empina a pipa, né? É, eu tenho um festival de pipa lá. Sério? É, eu não gosto, né, mano? Eu prefiro pescar, tá? Melhor, eu acho. Agora vai. Você trocou a bateria? Uhum, troquei só uma. Não, 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 não. Tá, não, não, não. É, eu acho que... É, eu acho que você não conhece, né? Não, não dá, não dá. E aí Botei pra correr agora Não Olha mano, eu correndo os cara me pegam por trás, sabe? Aí foi assim né Foi o nome aí que eu tô... Você, Luciano Aqui também, ó Tava por cima essa fase É ele, Luciano É ele em cima Na hora que vocês pegam um pegar o outro, aí você pega o outro Esse é o outro, eu tava vendo o Luciano Fui pegar ele, quando eu vi os aí em cima O foda é isso aí Entendi como você armar uma emboscada Aí um tá tentando pegar o outro, vem o outro Aham, é Tá pegou? Ferrou? Tá com o tom, tá rodando Ele tá lendo? Tá Ele tá lendo aí Aí, agora rodou Agora localizou Esse controle tá doido, Luciano Matei quem aí? Eu Tá bomba? Não, de tiro Você jogou bomba ouvi? Eu ia bomba ouvi Eu acho que foi o Luciano que eu tô sentando Eu ia pegar um tava de costas E o cara veio por trás do meu tiro Ih, caramba Os caras tá com um avião ali, é? Parece Tem alguém chegando no copo Aham Aham Agora peguei um aqui, safado Ih Deveu outro safado e me pegou Quer ver o que eu tô correndo? Ah, o Luciano tá com um bagulho, mano Aquele lança Foguetes Aham Parou de novo, mano Por que ele fica lendo assim, Luciano? Rodando bagulho Não sei não, deve ser a pilha Caramba Tem que fazer uma pilha aí, mano Aham Aham Deve ficar sem pilha Isso aqui é pequeno Essa pilha é a quarta normal? É normal É, aquela ali é fininha Deixa eu pegar Shhh Parou mesmo a pilha aí É, eu acho que você vai ter que pausar esse vídeo aí Filma aí, e fazer É, vai sair dessa vez Quando a hora tá pagando o controle Paga nem pra aproveitar É Vai ter que mandar falar pro lado Ah, é louco Você tem que enganar no YouTube, Luciano? É, tem uns que eu coloco Os gangsters da hora Tem É isso, acho que eu já vou já Mas já deu sua hora, cara Deu não, pô? Deu Deu Não, duas horas não Não, duas horas não Um de cinco Aham Vai trabalhar aí, cara? Pô Conseguiu? Vou colocar aqui de dois Foi, não? Depois de dois, vou pegar o Henrique Então vou colocar de dois